Vamos falar de Capitólio. A Câmara de Vereadores de Capitólio aprovou a destinação de mais recursos para a Santa Casa. Também para a Ascatur, Associação dos Empresários de Turismo. A proposta segue para a Prefeitura, que deve analisar as sugestões do Legislativo. O presidente da Câmara, Gabriel Sansoni da Mata, disse que a proposta oficializada através de ofício ao prefeito sugere a transferência de R$ 150 mil para a Santa Casa com o objetivo de auxiliar nas obrigações salariais da entidade, garantindo, entre outros compromissos, o pagamento do 13º salário aos servidores. Abre aspas para o vereador Gabriel. Essa injeção financeira visa assegurar a continuidade do serviço prestado à comunidade de Capitólio, enfatizou ele. Outra entidade beneficiada é a Ascatur. Foi proposto um repasse de R$ 23.500 para apoiar a entidade que lidera diversos projetos no setor turístico local, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento e promoção da cidade como destino turístico. Bem, conforme o vereador Gabriel, a proposta de alocação de recursos reflete o compromisso contínuo da Câmara em contribuir efetiva e significativamente com entidades e associações locais. Segundo ele, desde outubro, foram realizados repasses que totalizam R$ 477 mil, demonstrando a responsabilidade fiscal e social do órgão legislativo. Obrigado. Obrigado.